Coração sem perdão Diga, fale por mim Quem roubou Toda a minha alegria O amor me pegou Me pegou pra valer É que a dor do que Todo o tempo amarelo Entendava Sob uma razão Tantas vezes chorei Quase desesperi E jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém O amor quando acontece A gente esquece Logo vem Sofri um dia Ilusão Ilusão A gente esquece Logo vem Sofri um dia Esquece sim Quem mandou Quem mandou Chegar tão perto Será certo O outro engano Meu coração Cigão Agora eu choro O outro engano Eu vou 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 Eu vou